Gratidão por você ter chegado até este vídeo. Neste dia, nesta manhã abençoada, nós queremos te convidar a usar o poder do seu pensamento para configurar o seu dia na vibração certa para que dentro de 17 segundos você comece a se conectar ao poder do universo. Faça o que vamos te ensinar neste vídeo todas as manhãs por 17 segundos e algo maravilhoso vai acontecer em sua vida de hoje em diante. Dezessete segundos é uma regra apresentada pelo Zabra, um conjunto de seres não físicos que se comunica com a autora da Lei da Atração, Esther Hicks. De acordo com o Zabra, 17 segundos é o tempo necessário para você ativar o magnetismo de um pensamento que vai chamar outro pensamento na mesma frequência. De dezessete em dezessete segundos, você chegará ao ponto de ebulição de um pensamento em sessenta e oito segundos. Em sessenta e oito segundos ou um minuto e oito segundos, seu pensamento será enviado ao universo, que responderá atraindo algo equivalente para sua vida. Se é tão simples e rápido, imagine o que você pode fazer de poderoso logo que acorda, quando aprender a ativar os dezessete segundos de um pensamento positivo. Para isso, pedimos que você feche os seus olhos agora. Comece pensando em algo que você gostaria de receber em sua vida hoje. Qual coisa seria maravilhoso receber neste dia? Não se preocupe em contabilizar os dezessete segundos. Nós faremos isso por você. Seu papel é só pensar no que você quer, Para ampliar o poder deste exercício, você pode falar com a sua boca o que você deseja. Então comece usando esta frase. Hoje seria um ótimo dia para receber esta coisa. Então fale o que é. Passaram-se dezessete segundos. Vamos manter o pensamento focado. Teria alguém que você telefonaria ou mandaria uma mensagem para contar sobre este desejo realizado? Se imagine contando para essa pessoa que o seu desejo aconteceu. Veja a felicidade nessa pessoa ao ouvir sobre a sua vitória. Agora veja-se tendo esta coisa, ou vivendo esta coisa, ou ouvindo alguém te elogiar por você finalmente conseguir esta coisa. Busque sentir como seria se isso acontecesse mesmo hoje. Para concluir, agora veja-se agradecendo ao universo por ter esta coisa, por receber este presente ainda hoje. Você ultrapassou os 68 segundos de um pensamento focado e concentrado. Ao chegar nesta etapa, o universo ouviu seu pedido por meio da vibração do seu pensamento e respondeu de alguma forma. Não se espante se ainda hoje, esse desejo se tornar realidade. Se algo dentro de você continua te convidando a continuar de olhos fechados e fazer este processo novamente, é só repetir o vídeo a partir de agora. Você pode repetir este exercício todas as manhãs para ativar o seu pedido com o pensamento certo, mas este exercício também pode ser feito em qualquer horário do dia sempre que você quiser lembrar ao universo qual é a sua intenção e enviar este lembrete através do seu pensamento positivo. Em 17 segundos, você começa uma nova jornada de mudança de vida e não há outra opção ao universo a não ser te ouvir e responder. Depois, é só você tomar posse do que é seu por direito. Aproveite o seu dia. Seja feliz. Seja feliz.